Ou estamos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvamos a Deus Um só amor, um só espírito Tempo para isso Tempo para louvamos a Deus Um só amor, um só espírito Um, dois, três, e vamos Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Oh Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Oh Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Nunca falte para nós Oh, 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 oh Para nós Deus, venha nos abençoar